Cruzeiro, o Guerreiro dos Gramados Boa noite amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados Começa nessa segunda-feira 21 horas o dia de festa na Rádio Guerreiro dos Gramados Nosso Guerreiro é um debate especial Comemorando os 15 anos da conquista da Taça Libertadores Do bicampeonato cruzeirense Então já começo deixando meu boa noite Ao torcedor bicampeão da Libertadores Ao torcedor que tem o orgulho de poder ostentar essa marca De poder dizer que é bicampeão A gente começa o nosso programa aqui A produção feita pelo Paulo Costa aqui também E a gente começa aqui lembrando ao amigo ouvinte Para conhecer a loja virtual do Guerreiro dos Gramados É a loja.guerreirodosgramados.com.br Onde você pode encontrar camisas oficiais do cruzeiro Produtos licenciados Também a camisa do Guerreiro dos Gramados Mas a gente começa também com um prazer hoje muito grande É um momento muito especial para a gente aqui na Rádio Guerreiros Gramados Para o programa Guerreiros em Debate Afinal de contas a gente tem aqui a presença de um símbolo da nossa conquista Talvez o maior símbolo que a gente possa dizer daquele momento Todo mundo aí está cansado Ou ainda não É muito legal sempre vislumbrar aquela foto Do Wilson Gotardo carregando a Taça Libertadores nas mãos A gente está aqui hoje na presença do Wilson Gotardo Boa noite Gotardo Oi, boa noite Boa noite aos Guerreiros Boa noite a todos É, a gente começa aqui hoje Gotardo vai poder falar muito aqui Pode já começar mandando a sua pergunta com a hashtag Rádio GBG O que você sempre quis perguntar para aquele time campeão Gotardo hoje representando aquela galeria de heróis A gente também já tem nossa seleçãozinha aqui de perguntas A tônica do programa de hoje vai ser justamente esse momento histórico do Cruzeiro A conferência do bicampeonato da Libertadores E também aí poder falar sobre aquele momento Poder perguntar aí ao Gotardo sobre como foi aquela campanha Poder relembrar um momento tão bonito da nossa história Não Douglas, meu parceiro de hoje? Boa noite, Douglas É isso aí, João Boa noite, João Boa noite, Gotardo Boa noite a toda a China Azul Um orgulho estar aqui representando o torcedor Principalmente o torcedor da minha época, dos anos 90 Que viveu esse time maravilhoso Esse monte de time maravilhoso que teve Muita vitória, muita conquista Principalmente essa aí Lembrar dessa foto aí do Wilson Gotardo carregando essa taça Um orgulho para todo o torcedor celeste É, a gente tem essa lembrança viva na memória, né Assim como o Douglas A gente na nossa pré-conversa aqui Paparicou bastante o Gotardo Encheu a bola dele Porque não tem como ser diferente Todo torcedor do Cruzeiro lembra com muita saudade daquele momento Daquela conquista E a gente vai explorar isso hoje, né Para começar o nosso debate aqui com o Gotardo Eu vou pedir ao nosso grande capitão América Para comentar qual foi a sensação, né O Gotardo um jogador multicampeão Qual foi a sensação de conquistar a América com o manto celeste, Gotardo? Eu estava... Foi minha terceira taça, né Eu disputei duas, uma pro Flamengo, uma pro Botafogo E na década de 90, principalmente no início dela, né Começou aquela busca dos clubes brasileiros pela taça Que até então ela não era assim tão valorizada na década de 80 Mesmo que o Flamengo tenha conquistado, né O Santos não tenha mais antes do Flamengo E na década de 90 começou aquele gostinho da competição internacional sul-americana E é sempre uma... Eu particularmente era um prazer jogar contra os chilenos uruguais Os argentinos, principalmente, né E quando tive essa chance de disputar mais uma taça E vi que o histórico do Cruzeiro já tinha sido bem na Copa do Brasil Um clube que sempre foi muito respeitado Bastante respeitado, não no Brasil, como só no exterior também Aí eu criei uma esperança Puxa vida Tive essa oportunidade de dar mais uma taça E fazer parte de uma conquista Também seria a glória, né No nível profissional E ali a emoção, né De ser capitão daquele time, né Eu acho que é aquilo, né A gente pode lembrar de vários ícones daquela conquista Do Elivelton, do Marcelo, enfim Mas a gente lembrar daquele momento E ver a sensação de ser um capitão de uma conquista, né Se fala muito, né Dos grandes ícones do futebol brasileiro Que tiveram a chance de ganhar uma Copa do Mundo Mas eu acho que levantar uma taça Libertadores também É um sentido pra carreira de um atleta Como a competição naquele momento ganhava a importância que tem hoje também Eu acho que é algo que deve ficar na memória pro resto da vida, hein, Gotar? Não, eles só conseguem mensurar o valor da conquista Ao passar dos anos, né O tempo foi passando Cada vez mais ficando forte Essa relação da conquista com a torcida Com a história do clube E não é tão simples assim Disputar uma taça Libertadores Você tem que passar por vários estágios Várias etapas E que são dificílimas Por um momento, um jogo no mata-mata Pode ocorrer uma expulsão Ou alguma jogada, algum pente Alguma coisa Você tá fora da competição Então ela é rica de detalhes Pra tá buscando essa conquista, né E foi um ano de superação do Cruzeiro Ele foi contra os prognósticos e os entendidos, né Dizendo que o Cruzeiro realmente não fosse uma equipe capaz de buscar essa conquista E foi mostrando, jogo a jogo Cada tempo de jogo Depende de uma forma diferente de se jogar Mostrou que tinha qualidade Que tinha um grupo determinado a conquistar essa taça É, eu vou passar agora também a palavra pro Douglas É, pro Douglas poder também ter essa emoção de participar dessa conversa aqui E poder escolher um tema importante pra nossa conversa aí, Douglas Pode fazer a sua pergunta aí pro Gotardo Pra depois a gente passar a palavra ao ouvinte aí Lembrando, pessoal Hashtag Rádio GDG no Twitter Ou então seu recadinho no Facebook aqui Que a gente vai poder também escolher aí as perguntas pro Gotardo aí A começar pelo Douglas aqui da equipe do Guerreiro dos Gramados Então, João, eu lembro muito bem Todo mundo lembra Todo Cruzeirense lembra exatamente onde que tá O que que tava fazendo lá naquela No dia 13 de agosto de 97 Todo Cruzeirense lembra Eu lembro como que foi a campanha, que começou meio desacreditado Perdendo as três primeiras jogos Aí aconteceu alguma coisa lá que mudou o jogo Mudou o time O que 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 aconteceu? Qual que foi o fator diferencial pro Pra ter essa mudança de postura Que fez o time dar aquela arrancada pro título? É, eu cheguei num período Nesse período, mas eu não pude jogar, né Por causa das inscrições Mas eu cheguei um pouco depois do período de inscrição Mas eu acompanhei o desenrolar, né Da equipe E também pude notar que havia um período de adaptação Do trabalho da equipe Com o trabalho do Paulo Tuoli Só com a missão técnica, né Que não é tão simples assim Saiu o Oscar Chegou o Paulo, né Que já é um treinador De uma forma diferente de trabalhar De pensar, de conduzir o grupo, né Ele tinha vindo da Europa, né E também trabalhou no Botafogo, no 95 Então ele tem uma forma diferente de conduzir, né E às vezes o jogador, quando se torna novo Ele pode criar uma certa resistência E aos poucos foi conhecendo a metodologia do Paulo Da sua comissão Vai se abrindo, vai se soltando Vai entendendo o sistema tático É, foi isso que eu pude entender E naturalmente Naturalmente a parte técnica Ela foi evoluindo também com isso A partir do momento que se tira a guarda Abaixa a guarda Para que o coletivo possa produzir mais, né E depois disso foi adquirindo confiança Ganhou o jogo Ganhou aquele jogo do Grêmio lá, né Foi um jogo dificílimo, né Pegou confiança E foi encorpando durante os jogos, né Até mesmo fortalecendo com os jogos Do estadual A gente lembrar, né O amigo ouvinte aí Que precisa de uma refrescada na memória O início do Cruzeiro naquela campanha Foi um início complicado, né Sobre isso que a gente está discutindo aqui agora O Cruzeiro perdeu as três primeiras partidas Na fase classificatória E ficou ali Tendo que jogar as últimas três rodadas Com a corda no pescoço, né Precisando vencer os jogos Uma batalha difícil contra o Grêmio no Olímpico Naquela época A Libertadores se organizava com dois clubes Dois clubes de cada país E esses clubes ficavam no mesmo grupo Então, aquela vez O Cruzeiro tinha a companhia do Grêmio no grupo O Cruzeiro teve aí Que superar o Grêmio no Olímpico Tinha perdido a partida no Mineirão Teve que vencer o Grêmio no Olímpico E vencer os últimos dois jogos ali também Pra arrancar pra classificação E eu acho aqui Que uma coisa importante, né Dentro disso Que a gente imagina que possa ter acontecido O Gotardo pode confirmar pra gente Muitos ouvintes estão aqui lembrando E eu vou convidar o ouvinte de hoje A participar hoje também Por um motivo ainda mais especial, né A gente tá hoje sorteando Ao final do programa O livro Cruzeiro, anos 90 Do Anderson Olivieri É um livro aí que tá circulando Muita gente conhecendo Muito legal Sobre a década dourada do Cruzeiro Ao final do programa A gente vai sortear o livro também Que tem a história da Libertadores de 97 Uma das páginas mais marcantes Daquela década histórica A gente vai sortear o livro Ao final do programa Entre os ouvintes que participarem Com a gente aqui no Twitter E no Facebook Mas muita gente, Gotardo Tá perguntando aqui Sobre o grupo Sobre o ambiente do grupo Porque a gente imagina Que esse grupo Teve que se fechar naquele momento Ao final da primeira fase Aliás, durante ainda a primeira fase Pra poder superar Essa dificuldade Que era reverter uma campanha Um cenário que tava muito complicado Ainda naquela época O Cruzeiro informa Pergunta, por exemplo Qual era o segredo Daquele time campeão Da Libertadores de 97 E o torcedor Celeste Faz uma pergunta muito parecida Querendo saber Como era o ambiente Daquele grupo E se vocês realmente Acreditavam que dava Pra ser campeões Pois o início da competição Foi muito difícil Pra mim foi difícil A minha chegada Porque eu tinha amizade Com uns três ou quatro jogadores Que tinham trabalhado anteriormente Com o Flamengo O Rogério O Fabinho Um pouco com a linha No São Paulo O Gelso Parece também Mas acompanhando os novos Tinha que conhecer a personalidade Conhecer o caráter De cada um O comportamento Como me expressar Com determinado jogador Que tem formas diferentes De falar Mais áspero Não Eu sempre fui um jogador Muito participativo E nas decisões Que eu achava Que deveria fazer Falar A palavra omissão Pra mim Não existia Não existe até hoje Tem que estar sempre Transparente O objetivo E aí Eu tinha que me adaptar Ao grupo Depois o grupo Tinha que me conhecer também Saber como é Como é Que eram meus hábitos Meus treinamentos E às vezes a atitude Ela fala muito mais Que uma frase Que umas palavras E isso Pra mim Foi um período De adaptação O grupo Também Me recebeu Normal Como é Como é Esse sujeito Como é Que ele é Da onde ele veio O que ele fez Aí o meu histórico Também foi falando Com mim E O grupo A cada dia Que foi passando Foi se fechando Nesse objetivo Foi entendendo A importância Da Praça Libertadores Que se podia chegar A gente tem Criar uma história Forte no Cruzeiro E as coisas Foram caminhando Nesse sentido Assim Meio que naturalmente Dá pra perceber Ali Como eu estava dizendo Antes desse fechamento Aqui na pré-conversa Também a gente discutia isso Sobre As relações Entre os jogadores Mais experientes Era um time Com muitos jogadores Experientes Mas também tinha Uma garotada nova Começando O caso do Marcelo Ramos E aquilo Aquele time Que você olha Lembra e vê Como casou Como fica Como funciona Legal Agora eu quero Perguntar ao Douglas Como é que está A participação do pessoal No Facebook Tem pergunta do Facebook Douglas João Você me perguntou Do Facebook Na verdade Eu estava no Twitter No Twitter Está muito cheio Tem muita pergunta Está bombando Aqui mesmo Muita gente Quer saber Do ambiente Do grupo O ambiente Viu Douglas O ambiente Tinha umas Tinha umas divergências No grupo Natural isso aí Às vezes é um conflito De liderança De ideias Mas quando isso acontece Acaba chegando Ter o consenso Isso é natural Acontecer também Não vamos dizer Que era mil maravilhas Não era Eu acho que não Mas quando se tratava De jogar bola De jogar E ter o melhor resultado Tudo Isso ficava De resultado Vamos lá Douglas Pode ir para a pergunta Então Eu tenho uma pergunta Aqui É uma curiosidade Todo mundo sabe Como é que era Aquela guerra Da Libertadores Teve uma curiosidade Que eu tenho De um jogo Do Colo e Colo Que teve Que até marca Essa Esse caráter de guerra Que todo mundo tem Da Libertadores Entre aspas Teve uma história Interessante lá Quando o Cruzeiro Conseguiu Aquela vitória Ela teve uma confusão Lá no Chile Eu queria saber Do Gotá Se ele lembra Dessa história aí Como é que foi A da agressão Dos jogadores Do Isso 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 É Eles usaram Do lado da covardia Né Porque O grupo Saiu assim Saiu todos eles juntos Né Eu me lembro De alguns jogadores Do colo Colos Que pegaram Os colo Covardinho Isoladamente Né E foram com agressão Deve Deve um Acho que um fator Assim Aí Quando nós Nos atentamos Isso Vamos Tentar Protegir Alguns jogadores Por exemplo Acho que foi Isso Foi Que mostra um pouco Um ato Com o Vasílio Não Tinha Uma Baixaria Que mostra um pouco Como a competição Da Libertadores Né É Aquela história Quando o Cruzeiro Venceu a Libertadores Em 97 A gente vivia Uma transição Da Libertadores Pro que ela se tornou Hoje E ainda hoje A gente vê episódios O Cruzeiro Há pouco tempo Também Quando foi no Paraguai Jogou contra o Serro Portenho Pedra jogada no campo A Comembol Até hoje Ainda não faz nada Nos anos 70 Nos anos 80 Era ainda pior Era pior A violência Dos adversários Mas isso nunca deixou De ser a tônica Da competição E o momento mais dramático Em termos de violência Em termos de desafio Até de temer Pela segurança Com certeza Foi essa passagem Em Santiago Né Gotar Eu me lembro Que até no início Da década de 90 O Arbitrage Ela sofreu Uma pressão Muito forte Dos outros times Para o time argentino Eles meio que tinham Um monopólio Dessa competição Eles decidiam O que fazer O que fazer O Brasil Foi encorpando Foi tomando poste Também Do seu espaço E o Cruzeiro Fez isso Porque há muito tempo Atrás Não havia nenhum controle De dobbing Então era muito difícil Jogar essa competição O Brasil Não levava tão a sério Assim né Com tanto profissionalismo Hoje a situação Ficou mais amena A vitragem toda Ela é controlada Pelo Pelo Algo responsável Né Não tem Nem bom nome Agora Então A televisão Passa a todo instante Então há um controle Até mesmo Pelas imagens Que são feitas Em todos os jogos Agora Gotardo Muita gente Perguntando aqui Talvez seja o assunto Mais polêmico Em relação ao ano De 97 A temporada de 97 Que é a passagem Depois Da competição Da Libertadores Que é o episódio Do Mundial O Renato Quelloni Aqui por exemplo Perguntando Por que o Gotardo Não jogou a final No Japão Preferiram o Gonçalves Deixa eu ver Se eu localizo mais alguém Aqui o Carlos Vieira O Gotardo Por que você acha Que aquele Cruzeiro Que cantou a torcida Não conseguiu conquistar O Mundial Como é que foi Para o grupo E até pessoalmente O Gotardo Talvez tenha sido Um dos mais prejudicados Talvez não Com certeza Foi um dos mais prejudicados Com essa história Como é que foi Aceitar Ou entender Essa decisão Da diretoria De apostar Em jogadores Veteranos Ali O caso do Bebeto Do Donizete Do Gonçalves Para a disputa Do Mundial Muita gente especula Ali que Aquilo ali O grupo se perdeu Não teve mais clima Foi difícil Para os outros jogadores Seguirem Enfim Se envolverem Com a competição Realmente pesou Negativamente Isso para o Mundial Foi muito ruim Para o grupo Essa decisão Da diretoria Bem Até hoje Não ficou claro Isso aí Mas eu entendo Que a decisão Que a decisão É a decisão O mesmo Principal A partir do Nelson Do treinador Eu nunca aceitei A decisão dele Ele nunca Tive argumentação Para dizer Por que Que me tirou Não foi só Da final Me tirou Durante o campeonato Brasileiro Eu saí do time Sem merecer Dos últimos quatro jogos Que eu joguei Eu me lembro Perfeitamente Pelo cruzeiro No brasileiro Inclusive contra Uma sul-americana Acho que contra o time Chileno Eu fui melhor em campo Em três jogos Isso é Está na estatística Isso é um controle Que existe Da imprensa Local Eu cheguei A receber um prêmio Da rádio De Tatiaia Então não tinha Argumento nenhum Para me tirar Do time Eu comuniquei Ao presidente José Berreira Eu falei Que não concordava Ele disse Que era uma decisão Do Nelson Eu falei Eu respeito Porque eu sou um profissional Mas eu não concordo Aí falei Com o Nelson Fazia uma intensificação Intensivo Na parte física Técnica De alguns jogadores Eu seria escolhido Eu falei Não, Nelson Comigo isso não cola Comigo não tem argumento Para isso Então foi alguma coisa Que não ficou bem claro Também não quis Até hoje Eu não tenho interesse De saber E quanto a Contratação De alguns jogadores Para jogar O jogo final Isso é decisão De diretoria O Nelson Trouxe o Gonçalves Danizete Bebeto E o Alberto O Alberto Deve a chance De ser campeão Do mundo Sem bater Ter um lateral Fazer uma estratégia Totalmente colocada Do Nelson E eu lamentei Bastante Porque o maior Projudicado Fui eu realmente Eu tinha Eu tinha o discernimento Que nunca mais Teria uma segunda chance Para ter um campeonato mundial E como eu não tive Também Porque não é fácil Chegar e jogar A Copa do Brasil Conquistar a vaga Que da Libertadores Para jogar no Japão Não é tão simples Assim É muito difícil Então eu tenho Esse discernimento Que não teria Outra oportunidade Agora Isso foi uma decisão Do treinador Ele é responsável 100% por isso E eu entendo Também a posição Da diretoria Do Cruzeiro Que ela ficou Meio que refém Da comissão técnica Ela ficou refém Da comissão técnica Porque se ela Refere na escalação Ela poderia ser O culpado Por estudo Pelo fracasso Ela deixou Mesmo A comissão técnica Sendo liderada Pelo Nelson A tomar as decisões Cabibes Dentro do entendimento Dele Que seria melhor No meu modo de ver Não foi melhor Infelizmente Não foi melhor É o Nelson Que o Gotardo Se refere aqui É o Nelsinho Batista Que foi o comandante Do Cruzeiro Após a saída Do Paulo Tuorini Depois da Libertadores Muita gente aqui Falando sobre Que eu me lembro Dessa história Dessa confusão E realmente É aquilo que a gente Olha depois De um tempo E fica magoado De lembrar De ver que um ídolo Do clube Foi tratado Dessa forma Teve torcedor Que sentiu Muito isso Na época Ficou jateado Com a decisão Da comissão técnica Vamos colocar aí Como o Gotardo Passou a informação Para a gente Mas eu lembro também Que existia ali Um espaço De pessoas Que estavam concordando Com a decisão Em função Do que o Genilson Vieira Ouvinte nosso Comenta aqui Que a equipe No pós-Libertadores Não fez um bom Campeonato Brasileiro O time se perdeu No Brasileiro Chegou a brigar Para não cair Na segunda divisão Então será que Essa campanha No Brasileirão Logo depois Da Libertadores Ela teria marcado Um pouco Teria pressionado A diretoria A buscar novos jogadores Ou realmente É uma decisão Que coube A comissão técnica E que o grupo Aliás Sentiu Eu queria também Que o Gotardo Comentasse um pouco A postura do grupo Como que o grupo Recebeu Vamos colocar Sem papas na língua Como o grupo Recebeu a sacanagem Que foi feita Com o Gotardo Houve apoio A gente até imagina Que sim Afinal de contas O Gotardo Estava no Cruzeiro Em 98 Participou com Brilhantismo Da campanha Que o vice-campeonato Brasileiro Brasileiro de 98 Não é Gotardo? Ah veja só Depois da grande conquista Que foi muito bom Para todos Houve um relaxamento Natural do grupo Durante o campeonato Brasileiro Até que o nosso jogo Seguinte Nós perdemos Para o Palmeiras Passou Passou E virou A festejar Demais Quando o Nelson Os resultados negativos No Brasileiro Quis tomar uma providência Só que ele fez isso Ele não só afastou Me tirou Também mais uns Seis ou sete jogadores Inclusive alguns Que nem no banco Estavam Que nem participavam Dos jogos Eu achei muito Muito grosseiro Da parte dele Quando isso ocorreu Ele me afastou Alguns jogadores Que estavam jogando E alguns que estavam No grupo Diretamente Dos jogos Sentiu um choque Ou uma pressão Falei Pô se ele tirou O Gotardo Que o capitão Que levantou a taça Ou que vinha jogando Dentro da Da minha concepção Vinha jogando bem Mas de repente Alguns achassem Que não Estavam jogando Mais ou menos Pô, então ele vai Pode me tirar também A qualquer momento Então os jogadores Passaram a se cuidar mais Da parte física E mais da vida pessoal Naturalmente Houve uma reação Pequena Lógico que uma reação Pequena Durante o Campeonato Brasileiro Evitou o rebaixamento Que não seria rebaixado Mas tomou uns cuidados Necessários para isso E foi isso que aconteceu O grupo Meio que se reservou Alguns jogadores Se blindaram Para não questionar O Nelson Com medo De ficar de fora Dos jogos Lá do Japão Quem quer falar Para o Nelson Que não concordava Com a minha saída Com a saída Do Caio Outro do Marcos Teixeira Outro jogador Tem vários Jogadores do Tico Eu não sei Não me lembro mais Quantos foram Então Eles não iam questionar O Nelson O Nelson Nem admitir questionamento Eu falava com o Nelson Aberta Mas jogadores não Ninguém quis tomar as dores O Gotara Isso é natural também É natural isso aí Quem que ia querer Perder uma possibilidade De jogar lá no Japão Com certeza Se tomasse Tivesse iniciativa De questionamento Seria sacado também Como não fiz sacado Então paciência Isso daí Agora Quero estar bem claro Que eu saí do time Sem merecer Porque eu vinha jogando bem Foi alguma coisa Que ocorreu Alguma manobra Alguma insatisfação De ordem pessoal Porque o último jogo Que eu fiz Foi lá contra o Sport De Recife E o time No primeiro tempo Foi 0x0 Aí no segundo tempo Do jogo O Nelson Fez duas ou três Substituições E o time Tomou três gols Do Sport de Recife Foi o meu último tempo De jogo que eu fiz lá Pelo Cruzeiro Com ele Eu me lembro Que numa entrevista Que eu falei assim Poxa Infelizmente As substituições Não surtiram Um efeito desejado Mas Isso acontece Não quer dizer Que o cara errou Mas acontece Depois daquilo lá Que eu fui tirado do time Entendeu Então pode ter sido isso aí Uma declaração Que não foi nada pessoal Uma declaração Que eu tenha entendido mal Né Pode ter sido isso Eu achei totalmente injusto isso Com certeza A gente percebe Até nas suas palavras Gotardo Como que Essa situação Foi uma situação delicada Para o grupo Se manifestar E o que eu acho legal Nas suas palavras É destacar A postura que a torcida Sempre viu na sua pessoa Que foi a de bater de frente Que foi a de questionar O porquê dessa decisão Porque realmente Eu me lembro Do time de 97 Também concordo Que não havia motivo Para essa decisão Em relação A saída do Gotardo Até acho Que o Cruzeiro Poderia ter qualificado Um pouco mais O grupo Para o Mundial Mas a forma Que o Nelson Geriu essa situação Também Foi uma situação Que ficava claro Que havia ali Muitas situações Que não estavam claras Que não estavam feitas Sendo conduzidas Da forma correta Para um grupo Que estava próximo De decidir algo Tão importante O Paulo Roberto Aqui no Twitter Ele está dizendo Inclusive A partir das suas declarações Imagino Que fez falta Em 2009 Um capitão No estilo Do Gotardo E o certo É que o Verão Não teria tirado onda E o Tri ficaria mais fácil Faltou ali O time de 2009 Eu estava até tentando Lembrar isso hoje Realmente não tinha Uma liderança Destacada Ao contrário Do que a gente viu Em 97 Como é que está O pessoal No Facebook Do Tem muita gente Mandando pergunta Aqui Elogiando Aquele time Tem o Helder Gonçalves Falando que Esse foi o Grande xerife Do Cruzeiro Tem aqui Uma pergunta Do Wagner Barbosa Ele pergunta Para o Gotardo Como que foi Se ele lembra Como foram os momentos Antes de entrar No gramado Naquela final Da Libertadores Você lembra O sentimento Como é que foi Tem muita gente Perguntando aqui Rapidinho Gotardo Acho que tem uma situação Legal de falar Sobre a final Também Sobre a atuação Do Dida O Cruzeiro informa Falando que Gotardo O Dida no gol Passava confiança Para zagueiros E mais tranquilidade Tem uma pergunta Que eu perdi Já quem enviou Mas eu achei muito legal De destacar também Que era a pergunta Sobre quando o Dida Fez aquela defesa Espetacular Ali já deu para sentir Que o título Não escapava Então sobre as emoções Da final Vamos melhorar E poder juntar Mais ouvintes Nessa pergunta Como é que foi Subir ali Pisar no gramado Com o Mineirão lotado Como é que era A sensação Do pré-jogo E com o desenrolado A partir daquela Atuação do Dida Quando que a gente Foi sentindo O título amadurecendo Não lembrar também Não podemos esquecer Aliás E o gol do Elivelto Tem gente perguntando aqui Onde você estava No campo Na hora do gol do Elivelto É uma enxurrada De perguntas A gente tinha um trabalho Da comissão técnica E até um trabalho Motivacional Porque naturalmente Em um jogo desse Você não precisa Estar motivando muito Mas tinha lá O Evandro Mato Que trabalha Em muitos No Brasil Ele tinha a dose certa Para motivar O atleta Para não desperdiçar A energia Para canalizar bem A motivação Ele fazia nesse sentido Assim Junto com a comissão E nossas famílias Todas estavam conosco Eu lembro que Na minha casa Em BH Os colchões Foram esparramados Pelo chão Parentes Minha mãe Meus irmãos Primos Amigos Que vieram Foram do Rio Para lá De São Paulo Também Ficou tudo Congestionado Isso foi comigo Com a minha família Imagina os demais Os demais jogadores Que eles tinham Também pela frente Quando se entra Num estado Que tem 100 mil pessoas Tem até mais De 100 mil pessoas Foi algo assim Empolgante E sabendo que Aquela Talvez aquela Pudesse ser a última Chance de alguém Como foi a minha Também Não sei se mais alguém Talvez tenha disputado Mais uma Libertadores O Vitor O Vitor Que foi para o Vasco Depois Chegou a Estar mais Mais um jogo Foi até para o Japão O Vitor É o direito Talvez tenha sido Só ele Então É a questão É a questão de avaliar A situação O time Muito focado Muito determinado O Dida O Dida Ele fez uma defesa Normalmente Foi uma jogada Que parece que ele Bateu Depois ele defendeu Eu não me lembro Muito bem Uma coisa assim É mesmo Então O que acontece Aquilo ali Não resume o jogo Se ele estivesse Feito um gol A gente teria condições De virar o jogo Porque o jogo Estava sobre controle O jogo tenso Era O Sport Ele conseguiu Eliminou Eliminou O Vélez Eliminou Com base Era um time Muito entrosado Não tinha assim Grandes jogadores Mas era um time Que tinha um coletivo Muito bom Tinha Um meio campo Que sabia trabalhar Bem a bola Um volante O segundo volante Os alas Que saiam também bem Era um time difícil Bem entrosadinho Não tinha uma grande estrela Mas era difícil Então eles vieram baseados Em jogar no nosso Erros E isso não foi Eu me lembro bem Que teve uma falta Porque o centroavante deles Era um careca Totalmente careca Cabeça raspada Ele bateu Essa falta Eu me lembro que eu subi E eu tirei essa bola Pegou assim na minha testa Do lado Assim um pouco Mas eu tirei com a cabeça Foi uma jogada Que O primeiro Havia tanta determinação E detalhes E riqueza detrás Que a gente tentava Antever já O que o adversário fazia O que ele ia fazer E essa emoção toda É lógico No lance do gol De liberta Eu vou responder Eu estava próximo Eu estava indo Em direção à bola Porque essa bola Foi cruzada para o segundo pau Eu estava indo Na maca do pênalti Eu voltei A gente na frente do goleiro Acabou atrapalhando E a queda na bola Foi atrasada Deu uma colaboração Mas o time estava muito Muito obstinado a isso Caso esse gol Tivesse que sair Nos últimos minutos Seria a pressão total A gente estava muito firme Dessa conquista É É um jogo de pressão O esporte em cristal Acho essa lembrança positiva Existem pessoas que tentam E o torcedor que quer conhecer Um pouco mais Da história do clube É importante saber isso Existem torcedores que tentam Menosprezar a conquista Tentando falar Que o adversário Era um time peruano O Peru Com pouca expressividade No futebol continental Como tem gente Que faz isso em relação Ao Vasco Com o título Do Barcelona O que a LDU fez com o Fluminense Aqui no Maracanã Quem que eliminou o Flamengo Numa etapa da competição Aqui Espera aí Isso aí Ninguém é colocado Numa final Ninguém é colocado Numa etapa Assim decisiva Porque tem Uma cor da camisa bonita Porque tem um escudo maravilhoso Nada disso não O Fluminense Perdeu uma final Aqui no Maracanã Por um time Que não tinha expressão Nenhuma Que foi Adquiriu até um pouquinho Mais do que o Sport Cristal No decorrer dos anos Mas isso aí É muito relativo Por que o argentino O Velos Por exemplo Não eliminou o Sport Cristal Porque foi inferior Então isso é Dor de cotovelo Chegou a final Porque é merecido O Cruzeiro chegou a final Porque é merecido Ganhou porque foi merecido Não teve ali Um sentido de incompetência Do adversário Foi competência do Cruzeiro E a lembrança Que eu faço questão De fazer em relação a isso Até completando O que o Gotardo falou O Sport Cristal Tinha eliminado o Velos Que era o grande Bicho papão da América Naquela época Tinha ganho Uma Libertadores do São Paulo No Morumbi Em 94 Exatamente Caiu O Sport Cristal Tirou o Velos Era a equipe do Chilaver Na época Era um time Acho que o melhor time Da Argentina Nos anos 90 Depois teve a ascensão Do Boca Então não era um jogo Qualquer Que o Sport Cristal Tinha passado E além disso Cabe destacar Que o Cruzeiro Passou pelo Grêmio Duas vezes Na fase inicial Ele conseguiu reverter E depois Nas quartas de final Também E passou pelo Colo Colo Na semifinal Que era um adversário Dificílimo Colo Colo Que vinha fazendo Boas campanhas Em Supercopa Em Libertadores Então o Cruzeiro Pegou um torneio Com um chaveamento Muito complicado E o Sport Cristal Mesmo muitos jogadores Do Sport Cristal Saíram do Peru Depois jogaram Futebol argentino Se tiveram destaque No cenário continental Então não é Qualquer time não Muita gente aí Quando vier aí Uma galinha Fazer gracinha Falar que era time peruano Primeira coisa Tem que falar o seguinte O que vocês entendem De final de Libertadores Já começa por aí E depois Fazer a lembrança De que era um time Massa do outro lado É uma equipe competitiva E que o Cruzeiro Fez uma trajetória Para se conquistar o título Que começou aí O Gotardo Ainda não estava presente Com a conquista Da Copa do Brasil Em 96 Contra o Palmeiras Da Parmalatio A trajetória do título De 97 É uma trajetória Muito bonita Né Gotardo Tem O Roberto Gaúcho Tinha um pessoal ali Começou em 96 Não é tão fácil Não Eu até respeito Essa rivalidade Que existe Entre a torcida A torcida do Atlético Do Cruzeiro Em querer desmerecer Essas conquistas todas Eu até respeito Eu nem quero entrar Nesse âmbito De discussão Mas O que eu vejo É que o Cruzeiro Ele Trabalhou para buscar Quando o Grêmio Tentou eliminar O Cruzeiro Na primeira fase Tentou A meta do Grêmio Era tirar um brasileiro Na primeira fase Ele sabia que o Cruzeiro Seria um concorrente Mais à frente Ia ter Ia ter esse confronto Por isso que a meta Era eliminar Na primeira fase Bom, isso não aconteceu Aí teve o nosso confronto Né Eu até falei Depois do jogo Na final Que os jogadores Do Grêmio Desejaram boa sorte Para a gente Enquanto a partida O departamento médico De partida do Cruzeiro Disse que o Brasil Estaria muito mal representado Né Depois que o Grêmio Foi eliminado Que o Cruzeiro Ele não tinha A competência Para conquistar Ou jogar bem A competição Nós demos a resposta Depois Eu acho que Mesmo o Rio Grande do Sul Tendo esse tipo De comportamento Vamos dizer Rio Grande do Sul Porque são gaúchos Não pode dizer Que não são brasileiros São brasileiros Mas são gaúchos Mas são brasileiros Mas por algum momento Algumas pessoas Do Grêmio Não se comportou Como brasileiro Parece que ficou No meio que torcendo contra Mas os jogadores Do Grêmio não Desejaram boa sorte Para a gente E isso ocorreu Também no ano seguinte Em 1998 Eu falei para o Vasco Pô Vou ficar na torcida Por vocês O Vasco O Vasco foi campeão Por que não Eu prefiro Um título aqui Do que lá Na casa dos irmãos Como foi em 2009 Eu vi o jogo em 2009 Eu vi o que o Verão fez Eu vi Que alguns jogadores Se sentiram Tímidos Diante do Verão Aquilo não podia acontecer Eu vi o que fizeram Que os argentinos fizeram Com o Ramírez Não podia deixar Peitar o Ramírez O Ramírez é um menino Tinha 20 anos Ele se sentiu intimidado Porque foi peitado Foi ameaçado Pelo Verão Pelos demais jogadores Alguém tinha que bater no peito Falar Sai de perto do Ramírez Qual é o seu problema Né Eu cansei de fazer isso Né Agora Dizendo Eu cansei de fazer isso Não Deixa o garoto jogar Cheguei a falar Várias vezes Para a arbitragem Para o árbitro Não pressiona o garoto Não tem como citar nomes Isso são várias vezes Deixa fulano Se clã não jogar Ele é garoto Vai ficar pressionando ele Para quê Então Isso tem que partir Dos jogadores mais velhos E não basta Você ter um jogador Mais velho Com comportamento de líder Você tem que ter mais que um No 2009 faltou isso Dá um tapa na mesa Para ganhar esse título Era um time mais experiente Do outro lado Ali tinha um Verão gigante E o Cruzeiro Realmente Ali se a gente lembra Da parte do Mineirão Uma tristeza muito grande Da história do Cruzeiro Como ele se apequenou Como é que está o papo aí Douglas O pessoal aí no Facebook Está muito bom ainda O pessoal é um clogiando Muito Aquele time de De 97 Elogiando muito o Gotato Eu só queria dar uma lembrança Aqui na Ainda nesse assunto Da Qualidade Do Esporte Cristal E daquela Da dificuldade Da Libertadores Só lembrar Naquela final O Gotato Falou muito bem Que o time Tinha essa certeza Tinha essa Imposição em campo Foi um jogo difícil Que o Esporte Cristal Chegou muito Muito fechadinho O Cruzeiro pressionou O tempo todo Às vezes um ou outro lance De contra-ataque Eles levaram perigo Mas tinha aquela Você sentia que uma hora Ou outra ia sair o gol Bateram muito Eu até pesquisei o nome Do cara hoje Que eu não lembrava O Ribeira Bateu muito Demorou muito Para tomar o cartão Ele fez inclusive A falta No lance Que o Elivelton Foi partindo Para Na entrada da área Ele fez uma falta Por trás Era para ter tomado O segundo Amarelo Ele não tomou Então Inclusive nessa falta Depois teve o escanteio E saiu o gol Se fosse olhar Talvez seria uma desculpa Depois se tivesse perdido Que o juiz tinha roubado Que eles bateram muito Mas não teve nada disso Teve aquele time fechado Sentiu Ficou esperando O tempo todo O momento zero Saiu o gol Depois que o gol saiu Teve tranquilidade Para colocar a bola no chão A gente sentiu muito bem A gente sente Um grupo com experiência Que tem essa liderança Em campo Que o Gotardo tinha Que fez falta em 2009 O João Só leio aqui O Abraão O Braul Esse foi o meu primeiro título Que eu vi Meu time ganhar no Mineirão Estava lá Chorou Estava junto com o pai dele É muito legal isso Porque muita gente Muita gente Foi pela primeira vez No Mineirão Muita gente Quem não conseguiu Ir no Mineirão Assistiu em casa Todo mundo lembra Como é que foi Foi uma conquista Muito especial mesmo Para todo torcedor Inclusive para os torcedores Que nasceram depois Daquela conquista Mas já nasceu campeão Já nasce aprendendo A história Que o Gotardo Ensinou a contagem Agora 97 É um ano muito especial Para a torcida do Cruzeiro É o ano do recorde Do público do Mineirão Na final contra o Vila Nova No Campeonato Mineiro Também E esse assunto Muita gente está perguntando Pedindo a opinião do Gotardo Agora sobre o time atual Também A gente vai aproveitar agora A reta final do programa Para conversar ainda Sobre o time atual do Cruzeiro Sobre as impressões do Gotardo E eu vou chamar a atenção Para o tema torcida Porque tem uma situação delicada Da torcida do Cruzeiro Acontecendo aí Eu acho que vale a pena A gente debater isso Um pouco aqui agora Antes eu queria Lembrar o amigo ouvinte Para conhecer a loja virtual Guerreiro dos Gramados Aloja.guerreirodosgramados.com.br Onde dá para adquirir Os produtos oficiais Do Cruzeiro A camisa também Do Guerreiro dos Gramados E lembrar as promoções De hoje O pessoal que estiver participando Com a gente Pelo Facebook E também pelo Twitter Usando a hashtag Rádio GDG Vai concorrer aí A O livro Cruzeiro Anos 90 Escrito pelo Anderson Olivier Foi até uma doação Do autor A gente agradece Ao Anderson Um grande parceiro Mais um grande cruzeirense Que merece todo o respeito O pessoal pode conhecer O trabalho dele Que é altamente recomendável Eu já li o livro E é muito legal o livro E também Lembrar o pessoal Para dar uma passadinha Na site do Guerreiro dos Gramados Porque a gente está Com uma promoção De dia dos pais É uma camisa oficial Do Cruzeiro E também Um par de chinelos Do Cruzeiro É só acessar aí O Guerreiro dos Gramados Que lá na nossa página inicial Estão as instruções Para ir Eu falei agora Sobre a situação da torcida Eu me lembro Que a placar De setembro De 97 Logo depois da conquista Dedicou Se eu não me engano Seis a oito páginas Ao título do Cruzeiro Da Libertadores E na matéria Várias e várias notinhas Com os cantos da torcida Quem não lembra Com saudade Do que a torcida cantava Nos anos 90 Eu lembro que eu assisti Os jogos com meu pai E aí tinha um grito Que era Ô meu pai Eu sou cruzeiro Meu pai Meu pai adorava Me ver cantando isso E aí tinha Os gritos eram maravilhosos Da torcida Naquela época Gritos de incentivo Para se ter uma ideia Talvez o pessoal Não saiba da história O Eu Sou Brasileiro Com muito orgulho Com muito amor É tirado do Dali Da Alizeiro Com muito orgulho Com muito amor O Brasil se encantou Com a festa Que a torcida do Cruzeiro Fez no Mineirão Durante o ano de 97 Esse apoio Gotardo É fundamental Para um time Decolar Numa competição Ver a torcida Fazendo uma festa Tão bonita Como fazer A torcida do Cruzeiro Em 97 Eu sempre fui muito transparente Com a torcida do Cruzeiro Quando a torcida Exagerava na cobrança Eu falava para ela também Não exagera Porque às vezes Tem jogador Que tem uma resposta negativa Com muita pressão Você não consegue Ter Se você tem reações diversas Diante de uma pressão Eu vou do meu contrário Sempre gostei De jogar Contra a torcida adversária Nunca gostei De jogar Com a minha torcida Torcendo contra A mim Nunca gostei Mas Caso isso acontecesse Era um incentivo Porque eu lembro Que eu tinha O maior incentivo Era na minha casa Na minha família De superação Eu imaginava assim Eu vou chegar em casa Amanhã Ou dia seguinte Minhas filhas Vão para o colégio E vão dizer assim Seu pai Não jogou bem Ou seu pai Não esteve bem Mas dizer Que o seu pai Foi omisso Que o seu pai Não se dedicou Que o seu pai Não foi profissional Isso jamais Jamais Eu permitiria Que alguém falasse Para a minha família Para a minha esposa Minhas filhas Jamais Pode dizer que Não esteve bem Não jogou bem Ou foi mal Tudo bem Isso é do jogo Isso é do jogo Mas outras críticas Eu não admitiria Então essa é A motivação E por muitas vezes Em algumas entrevistas Eu falava Para a torcida Olha se você não quiser Torcer a favor hoje Por favor não vá Fique em casa Algumas vezes Eu falei isso Para as entrevistas E a torcida Entendia isso aí Que era um nível De relação Bem transparente E ela ia torcer E ajudava E volta a falar A torcida do Cruzeiro Ela tem que cobrar Sim Mas se tiver Que fazer Um manifesto Ou alguma crítica Ou algo mais tenso Mais pesado Espere acabar o jogo Vá até Até a diretoria Faça o manifesto Na toca Mas durante o jogo Não faça isso aí Sabe Porque a tendência É prejudicar mais O grupo Tem jogador Que se abate muito Aí Fica intimidado Naturalmente A parte técnica Ela também diminui É uma dica Que eu dou Que não é nenhuma novidade não Mas É bom estar repensando Eu sei que às vezes A pessoa está com uma tolerância Muito abaixo Por vários motivos Trabalho Família Está com pouco dinheiro Está com uma conta Para apagar E o futebol É uma válvula Para dar uma extravasada Senão o cara vai infartar Na verdade Mas cada vez Que ele pressiona mais A tendência É ele infartar mais rápido Porque o time Não vai dar uma resposta Positiva Eu fiz esse depoimento Lembrando O pessoal Aqui está até Oi, oi, oi Aqui no Twitter Mesmo está falando Que não sabia Da história do Darizeiro Está falando que Cruzeiro é cultura Mas eu fiz questão De lembrar Desse momento Da torcida do Cruzeiro Porque a gente está tendo Um debate Muito grande Nas redes sociais Desde domingo Começou a ter Uma movimentação De protesto Contra os jogadores Agendar um protesto Antes da partida Contra o Fluminense Hoje Picharam os muros Do clube Com pichações Fora Gilvan E tudo mais E antes Além dessa Dessa questão Que eu acho Que é precipitada Acho que o Cruzeiro Faz O futebol Realmente não está encantando A campanha É razoável A gente está acostumado A ver algo melhor Do que isso Não é a pior Campanha Dos últimos Dez anos Está longe disso Acho que o pessoal Esqueceu Por exemplo De 2004 Terrível O ano depois Da Tripsicoroa Mas Eu acho que Enfim Eu estou achando Que a decisão Da torcida De querer protestar Nessa quarta-feira É precipitada É precipitada Uma coisa Uma coisa que me incomoda Na torcida Hoje Que eu não via Nessa época Da geração dos anos 90 Primeira preocupação Independente do jogo Que for Em cantar Fazer referências Ao Atlético Não sei Se o Douglas concorda Comigo Se o Gotafo Também concorda Comigo Não vejo sentido Nenhum Jogo de Libertadores Final de Libertadores Gente cantando música Contra o Atlético O Atlético não sabe Que é Libertadores Volta a dizer isso Não vejo sentido Em fazer isso E outras coisas também Canções que falam De ah Vamos lá roubar E tudo mais Não quero fazer referência A torcida nenhuma Quem vai ao estádio Sabe do que eu estou falando Mas Que fala de roubar De crimes E tal também A torcida cantar Para ela mesma Eu não via isso Nos anos 90 Acho que é desnecessário E ao ver O pessoal se organizando Para fazer um protesto Com o time em sexto lugar Podendo almejar Se aproximar do G4 Isso é muito precipitado Né Gotafo? É Algumas motivações Estão diferentes Daquela época Você me falou agora Isso é preocupante Agora é um problema No país Você tem pessoas aí Que hoje Tem um comportamento Bem duvidoso E que estão comandando Algumas facções Algumas torcidas Então Como lutar contra isso Tem lá o código Estatuto do torcedor Favorável Estatuto do torcedor Para beneficiar Também tem que ter Um estatuto Para penalizar Determinado torcedor Que inflama Que agride Por exemplo O jogador É um alvo De crítica Pesado É um alvo Muito criticado Na verdade Seja onde ele for Ele pode estar Em casa Descansando Que é capaz De alguém chegar Na varanda Da casa dele E ficar gritando Para ele Como se não tivesse Direito De descanso Um jogador Jamais poderá Chegar Por exemplo Um jogador Chegar agora Num Guerreiros Do Gramado E xingar todo mundo Xingar sua mãe Xingar seu pai Xingar seu trabalho Não tem como Fazer isso Ele vai ser crucificado Agora o contrário A gente até entende Porque dizem Que tudo é paixão Mas o equilíbrio Ele não vai existir Nunca no futebol Por parte da torcida Eu só sinto muito Que alguns cantos Sejam realmente Para inflamar a violência Isso é lamentável Isso é lamentável E depende muito Dos órgãos responsáveis De policiamento De federações CBS Para conduzir isso Na melhor forma Pro possível E também O jogador Que tem um comportamento Por exemplo Eu sou contra o jogador Que faz um gol E sai comemorando Se estivesse metralhando A torcida Eu acho isso errado Também Tem cara que tem Outro entendimento Ele acha Que parece Algo absurdo Que eu vou dizer Mas não é Tem gente que tem Um sentimento diferente Ele acha que aquilo ali É Daqui a pouco Ele está fazendo Isso é com uma arma E por que não Tem dúvida para tudo Pois é E o que você está achando Dessa movimentação Da torcida Douglas Muita gente A gente teve uma conversa Já no Twitter Ontem Teve muita repercussão Essa Eu tenho um pensamento Eu não sou contra o protesto A torcida tem o direito De protestar De se manifestar De mostrar insatisfação Mas tem que ter Mas precisa ser coerente E também não pode ir A torcida tem que protestar Com racionalidade Às vezes Às vezes Um movimento Até mal intencionado A gente não sabe O que acontece Porque para pensar No momento Que o Cruzeiro está Precisando de apoio Precisando da torcida Marcar um protesto Para antes do jogo No dia do jogo Para antes do jogo Faz o protesto Aí vai o time ganha E todo mundo Fica achando Que foi por causa Do protesto É aquela história Eu acho que O torcedor tem O direito de protestar E de manifestar Mas eu acho que Não é o momento E nenhum jeito certo De protestar Essa forma Como está sendo Veiculada E pichar muros De clube O cara tem que pensar Um pouquinho Que ele é um patrimônio Do clube Que ele torce também O Armando Júlio Está perguntando aqui Se não é bom Ter torcida organizada Tal qual vimos hoje Minha opinião O Armando Para fazer atitudes Como a de hoje Não é bom não Concordo É patrimônio É patrimônio Do clube Como o Douglas Bem destacou O clube vai ter um gasto Para limpar aquilo ali Ah mas é pichaçãozinha Tal Não vai ter gasto Para limpar Gera desgaste De ambiente Vai Eu achei uma ideia Muito legal A princípio Pode ser pensada Tal Se o Cruzeiro Não estiver jogando bem O pessoal falou assim Vamos cantar No início do jogo Os 11 maiores jogadores Da história do Cruzeiro Na escalação Achei legal Eu achei sensacional Essa ideia Achei muito bom Nunca vi um protesto Mais ideal Do que isso aí Eu achei sensacional Também Achei uma homenagem A altura dos nossos ídolos Também Até fala Aprimora isso Aproveita que são 15 anos O Libertadores O Libertadores Canta a escalação Da final de 97 Porque escolher 11 É muito difícil Então canta A escalação Da final de 97 Acho que é legal E é uma homenagem Mais do que isso Mostra aos jogadores Que a gente espera Algo mais Sem pressão Acho que pressão É algo que não leva Acaba Tende a atrapalhar O Gotardo aí Tem a experiência Do campo Pode comentar Um pouco melhor A situação Já diz que muito jogador Cende a pressão Mas ele pode comentar melhor E até o que ele está achando Dessa movimentação Dessa tipo de protesto Da torcida do Cruzeiro Se é precipitado Pelo momento do clube Ou não O time está jogando mal E merece o que está A torcida tem aí o direito Não é nem direito A torcida está certa Em estar agindo dessa forma Não, ela tem Não, ela tem o direito De protestar sim Eu entendo isso aí Não é só porque Ela está pagando o ingresso Não Isso é uma paixão Né Tem gente que encara Futebol como uma religião Isso o clube Ela se dedica ao máximo Às vezes ele faz Sacrifícios absurdos Para assistir um jogo Faz É como É como O Douglas diz Ele perde a racionalidade Em alguns momentos Mas ela tem que reivindicar Sim, ela quer o futebol melhor Ela quer um time mais aguerrido Ela quer Agora O protesto Ele pode acontecer Depois do jogo Incentiva o tempo todo E vai depois Conversa com a diretoria Faz Deixa o seu manifesto Não adianta partir para a violência Isso não vai resolver Não adianta querer pegar Três, quatro E encostar no jogador Isso não vai resolver Pode até piorar Né Pode ter problemas seríssimos Né Então isso também não Eu estou até contra As expressões verbais Que são utilizadas hoje Durante o jogo E após jogo Também Mas fazer o que? Isso é uma questão De educação Da pessoa Ela se inflama Ela se descontrola Eu aviso jogos Pelo Brasil todo E principalmente aqui no Rio Tem torcedor que xinga Até reserva Reserva está sentadinho Quietinho lá Ele está xingando reserva Um dia eu vi O cara xingando o Heimén O atacante do Fluminense O cara estava parado Ele estava ali Quietinho Xingando ele Você não pode entrar Você não pode entrar O cara descontrolado E com o filho do lado Imagina Só exemplo Que ele dava Para o filho E já estava incomodando Todo mundo Eu entendo Não adianta Fichar patrimônio Não adianta Estar destruindo O que o clube É bem construído Ao longo dos anos Isso não resolve E isso quebra carro De atleta? Para que? Vai resolver o que? Você vai criar Você vai criar Um jogador revoltado De repente Vai ser intimidado Vai querer ir embora Vai querer ir embora Do clube É mau atleta? Não Não é mau atleta Ele deve ter Alguma qualidade Mas a partir daquele momento Vai ser um jogador Que não vai ter mais utilidade Profissionalmente Porque ele está Entrou em desespero A família Já está amedrontada As filhas também Os filhos também Viram que o carro Foi destruído Foi amassado Acabou o sossego Vai ter que ir embora Então não adianta Eu acho que o protesto Tem que existir sim Como você falou Faz uns cantos Aí de incentivo De ajuda Após o jogo Faz suas reivindicações E que seja assim Pela frente Agora é bom Também Sempre é bom Não é o caso Cruzeiro Mas sempre é bom A diretoria Estar participando Diretamente Com a comissão técnica Dar resposta Para o treinador Cobre do jogador Os jogadores São cobrados Também pela comissão técnica E assim o jogador O jogador tem que cobrar Tem que haver cobrança Entre eles também E assim funciona Hoje eu estou falando Como técnico Futebol O jogador comigo Tem que dividir responsabilidade Tá Eu sou Eu sou o responsável Pelo grupo Eu tenho a liderança Sobre o grupo Mas se ele não vai ficar Nas minhas costas Ele vai ter que dividir responsabilidade Comigo também Por exemplo Vou dar um exemplo Bem simples Se ele no momento Da batida De um pênalti Ele escorregar Estar pra fora Que culpa tenho eu Se ele escorregou Foi ele que bateu mal Não tem culpa nenhuma Mas só Que eu vou abraçá-lo E ele vai ter outra chance Pra bater pênalti Eu não vou cortar a cabeça Eu não vou puni-lo É só pra você ter uma ideia Do que é Dividir responsabilidade E tá buscando o melhor Pro grupo Agora o Robert Tavares Faz um comentário aqui Que é preciso fazer Uma análise mais crítica Sobre esse protesto Tá cheirando mais É uma ação articulada Por organizadas Que perderam privilégios Tá claramente lembrando Do corte de ingresso Que a diretoria fez As torcedoras organizadas A gestão do Gilvan fez É uma opinião Do Robert É uma opinião Que eu prefiro também Não expressar Minha opinião Acho que a diretoria Acertou em fazer isso Ponto Acertou em fazer isso Não tem que ter O torcedor É Ele Enfim Trabalha Paga o seu Trabalha o seu sócio É aquilo que a gente fala Sobre alavancar o sócio Torcedor Não é justo Com o sócio Torcedor Não é justo Com quem enfrenta A fila Para pegar o ingresso Que pessoas Tenham privilégio Para ter entrada Seja a torcida organizada Seja Primo de terceiro grau De diretoria Seja o que for Não existe Quantos ingressos Não existe Quantos ingressos São doados Para a torcida organizada Quantos Quantos mil ingressos Ah já não me lembro Mais de quanto Era o número Que foi cortado Não Mas não deve ser pouco Tem alguns Que fazem isso Com um meio de gigê Um meio de gigida Também acho que é errado Eu sei que para organizar Para organizar uma torcida Não é fácil Quando você fala assim Tenha lá as facções Tenha a torcida organizada Ela vai tentar organizar o que? Um canto Um protesto Um incentivo Isso também não é fácil Organizar Você não pode ter Tem que ter um maestro Não é? Tem que ter um maestro Para fazer a orquestra Estar ali tocando Tem a sinfonia E tudo mais Também a gente tem Uns líderes não organizados Agora se isso virar Um número de vida Ou para fazer outras coisas Vendas de alguns outros produtos Que não fazem bem Aí é um problema De polícia Agora Por que não diminuir O valor de ingresso Para que todos Possam adquirir Até mesmo esses membros Do torcido Faça um número Um valor especial Para todos Não para a torcida Só para uma facção Para todos Você vai ter que dar 3 ou 5 mil ingressos Eu prefiro Eu, na minha opinião Diminui o valor De ingresso Para todos Para que todos Tenham acesso É, faz muito mais sentido Agora uma coisa Que a gente precisa Ainda falar O pessoal Peço até desculpas Hoje o programa especial A gente acabou não falando Sobre a partida do Cruzeiro Contra o Bahia A vitória do Cruzeiro Por 1 a 0 Um futebol Que não agradou A maioria da torcida Tanto que Isso motivou Parte da articulação Do protesto O Cruzeiro Tomou muita pressão No segundo tempo Assustou Mas a gente vai falar Um pouco Pensando aí O futuro Sobre a partida Contra o Fluminense Eu quero saber Principalmente aqui agora Do Gotardo Depois eu vou passar A palavra para o Douglas Falar também Sobre a preparação Da partida contra o Fluminense Afinal de contas O Cruzeiro vai enfrentar O segundo colocado Do campeonato Nos 16 jogos Que fez Ganhou 10 Empatou 5 Perdeu só uma Para o Grêmio Uma partida Fora de casa Para o Fluminense O Fluminense Faz uma campanha Muito consistente Até por isso A gente fica preocupado Com esses protestos Numa semana Tão complicada Pelo que você Vem vendo Do Cruzeiro Muita gente quer saber Por exemplo Sobre a dupla de zaga Sua opinião Sobre a dupla de zaga Do Cruzeiro Se tem algum zagueiro Que te agrada mais Dentro dos zagueiros Um setor muito indefinido Ainda No Cruzeiro Pelo que o Cruzeiro Vem jogando Pelas peças que tem Dá para acreditar Em uma vitória Contra o Fluminense A partida é em casa O Cruzeiro precisando Muito dessa vitória Para poder Seguir na caça Do G4 Deu uma distanciada Precisa retomar Esse terreno Dá para confiar Em uma vitória Gotardo Lógico que dá Para confiar O Cruzeiro Tem uma boa equipe Ela não está Enquadrada Ela não está Ainda na forma Que o Celso Pretende fazer Dentro Já tem uma cara Do Celso Que é o estilo De trabalho Agora o sistema Defensivo Ele funciona Com a participação De todos os jogadores O Fluminense Faz isso É o time Mais simulado Do campeonato Joga Como quem não quer nada Esse é o time do Fluminense E está ganhando E quando não ganha Joga bem Por exemplo Ele empatou Na Vila Injustamente Ele foi prejudicado Pela arbitragem Um gol legal Seria 2x1 Perdeu 2 pontos Ele jogou muito bem Na Vila E o time do Santos Estava completo É um time muito perigoso Parece que não quer nada Com o jogo Ele fica Cozinhando O adversário E depois Acontece De sair o gol Tem um time Bastante experiente No meu modo de ver Era um favorito Para conquistar Libertadores Junto com o Corinthians Foram os dois times Que eu disse Que tem a grande chance Da conquista Eu tenho um entendimento Que os times argentinos Estavam fracos Esse ano E o time do Corinthians Como do Fluminense Bem entrosados Que já vem com um elenco De 2, 3 anos Já jogando juntos E o Fluminense Vai continuar nessa batida É um time que já passou Por dificuldades De lesões Por exemplo O Deco Tem várias lesões O Fred também O Diguin Que vinha jogando Super bem Está machucado Já há 3 meses Tem um miolo de zaga Que é questionadíssimo Mas que funciona Que é eficiente Tem um goleiro Que está muito bem Hoje Hoje é o melhor goleiro Do Rio de Janeiro O Cavalier É um time Que está muito coeso Mesmo com dificuldades De lesões Quantos times Hoje Que estão O brasileiro Que estão na frente Estão bem colocados Praticamente Está jogando Com a mesma equipe Poucos cartões E sem lesões Vai chegar esse período Que essas equipes Terão lesões Terão cartões Pode ter um declínio Na parte física É essa hora Que vai fazer a diferença Que é a qualidade do grupo E aí o Cruzeiro Está numa boa situação Nesse momento Pode ser fundamental Até acho que o Cruzeiro Tem um elenco Que carece de peças É o caso De alguns outros times Acho que o Atlético É assim Acho que o Vasco É assim O Fluminense Me parece Com o elenco Mais qualificado Está sem o Deco Está sem o Elton Ney E venceu o Palmeiras Na última rodada Por exemplo O Deco e o Elton Ney Que não jogam Contra o Cruzeiro também Agora sobre a zaga Tem algum zagueiro Que você gosta mais Gotar No Cruzeiro O Palmeiras jogou melhor Que o Fluminense Nesse jogo O Fluminense O Fluminense Não se assusta Ele sabe Administrar a pressão Do adversário Eu não sou muito Não gosto muito De ficar comentando O trabalho dos outros Não Principalmente comentar De um companheiro de profissão Do Celso E ficar comentando Dos seus jogadores Eu tenho A forma que o Cruzeiro Está jogando hoje É uma forma Que não me agrada Agora eu tenho direito Também De não gostar Existem Escalação De jogador Que eu Não quer dizer Que seja ruim Eu só não gosto E não escalaria assim Mas é a minha maneira De pensar Citar nomes Não vem o caso Dizer que Que um zagueiro É fraco Que um zagueiro É bom Que aquele que está No banco É melhor Não é essa questão Não Todos os zagueiros Eles têm A sua qualidade Têm as suas virtudes Cabe ao treinador Encontrar melhor Dupla E ao mesmo tempo Fazer o melhor Sistema defensivo Lembrando que A invencibilidade Ela está No sistema defensivo Ali está a invencibilidade Ou seja A derrota Ela fica longe Mas como é que Você vai buscar a vitória Se não há sistema ofensivo Então Tem que haver Harmonia Entre dois sistemas É que é o caso Por exemplo Do próprio Fluminense Tomou só nove gols No campeonato Até aqui Um sistema defensivo Que funciona E que aumenta O desafio Para essa quarta-feira Sete e meia No Independência Dá para confiar E Douglas Como é que está A sua impressão Para esse jogo O Gotato colocou bem É um jogo muito difícil O Fluminense O Fluminense é um time Difícil de ser batido Difícil de tomar gol O Gotato fez uma observação Feliz aí Que às vezes Não só O segredo De uma defesa Bem encostada Não está só na defesa Não está só na zaga Tem um O time todo Tem que Jogar para um jeito Tem que Marcar A marcação Começa lá na frente E esse é um praulinho Que a gente viu Muitas vezes no Cruzeiro Com esse ataque Paradão Que é o Borges E o Hélio Paulista A gente já está provado A gente sempre bate Nessa mesma tecla Que esse ataque Não funcionou Não funcionou Contra o Bahia de novo De novo Ficou engessado O Celso Rocha Até fez uma mexida Que ninguém entendeu Que ele tirou o Borges E colocou o Anselmo na mão E também Ele manteve O mesmo esquema de jogo Ficou engessado O ataque do mesmo jeito E o Alisson Que vinha jogando bem Em favor do time Não com atuação Individualmente Mas jogando Abrindo Deixando o ataque aberto Dando opção Para o Montil De aparecer Acabou Não tendo A oportunidade Eu acho que Eu começaria Com o ataque Voltaria com o ataque Com o Alisson E o Borges Que de todos Que foram montados Foi o mais feliz Que deu mais certo Eu gostei muito Da atuação Do Lucas Silva Foi muito seguro Apesar de ter entrado Uma fogueira danada Num momento difícil Mostrou personalidade Tocou A bola de lado Quando precisava tocar Recuou E defendeu bem Participou muito Para frente Chutou De longe Não é hora que precisava Chutar Levou perigo E gostei muito A atuação dele Foi muito elogiada Com muita gente Gostei também Da atuação Do Thiago Thiago Carvalho Achei Uma atuação boa Então Mesmo nesse jogo Do Bahia Tem uma outra coisa Para a gente tirar De mundo Agora tem O Celso Rout Tem que evoluir Ele tem que ver O que está acontecendo De errado E o que está acontecendo De certo Para mim Ele teve uma involução Do jogo Da ponte Para o Bahia Porque ele Mexeu no time Precisava mexer Mas ele mexeu também Num ponto Que estava dando certo E voltou com a coisa Que já estava provada Que estava dando errado Isso aí Que eu acho Que não pode acontecer Tem decisões Que o treinador Ele toma Porque ele tem conhecimento Lá Nós ficamos aqui fora Exatamente Nós ficamos aqui fora Tendo conclusões Mas tem particularidade Lá Que a gente não tem conhecimento A gente fala Até algumas besteiras Eu procuro respeitar Bastante a posição Do treinador Que está lá Porque só ele sabe Detalhes Às vezes ele não está enxergando Mas às vezes ele sabe Coisas muito mais Do que a gente Que está aqui do lado de fora Inclusive O contato O Roach Ele está com um problema E que ele está trabalhando Sob pressão Já em alguns jogos Em alguns jogos Já É até dificulta Talvez Ter a mesma visão De jogo Que o torcedor tem A torcida Geralmente Ela vai movida Para aquele Pensamento da maioria Você pega mais ou menos O que a maioria Da torcida Pensa ali E costuma ser Mais ou menos O raciocínio da torcida Então Eu acho que Tem Coisa boa Que dá para tirar Do trabalho do Roach Eu acho que ele tem que ter Espaço para trabalhar Acho que não é momento De trocar ele agora Ia ser ruim para o Cruzeiro Eu vejo Como Uma coisa ruim para o Cruzeiro Tirar o Roach Agora A gente viu ano passado O que aconteceu Com troca de treinador No meio do campeonato Num momento difícil E outra coisa Que é muito importante Também Que eu gostaria de lembrar Aqui Que o torcedor do Cruzeiro Ele tem que parar De preocupar um pouquinho Com o rival Porque eu duvido muito O que estaria acontecendo O tipo de protesto Que está acontecendo Hoje A preocupação Que está acontecendo Se o rival Não estivesse na situação Que está Se tivesse Três, quatro Posições para baixo Na tabela E não ia estar tendo Esse desespero todo Então tem que pensar Um pouquinho mais No Cruzeiro Pensar em apoiar É isso Não tem que ficar preocupado Com o time do outro lado Só um exemplo Douglas A situação do campeonato Atual É melhor do que era Em 2011 E não gerou Protesto Nenhum Naquele momento O Cruzeiro terminou O primeiro turno No sétimo lugar Hoje é sexto Não tinha protesto Naquela época Pelo contrário Tinha torcedor falando Em libertadores E tudo mais E o Cruzeiro Não jogava bem O Cruzeiro Na era Joel Santana Não dava um futebol Que encantava Tanto que muita gente Pediu a cabeça do Joel Eu mesmo fui um Naquela época Que pedia a cabeça do Joel E aquilo Houve protestos ali Pontuais Coisas de torcedor Comum e tal A movimentação Exagerada Concordo com você Acho que é uma preocupação Muito grande Com o que está acontecendo No Atlético Naquela época lá Em 2011 O Atlético estava brigando Para não cair O Cruzeiro em sétimo Estava todo mundo Mais sossegado Agora uma lembrança legal Para a gente encerrar Esse papo Sobre a preparação Para a partida Contra o Fluminense É que Apesar do que o Gotardo Falou Que existem situações Que a gente não conhece Desconhece Coisas de grupo Que se precisa administrar Por exemplo Algumas mexidas Para mim Tem cara daquela mexida De ó Vou manter o grupo Aqui na mão O que a gente viu O campo evoluiu E incomoda Agora É o prêmio No Ampere No Ampere do Cruzeiro Oficial do Cruzeiro E um par de chinelo É um convite Atleta Vai dar mole Não tem lateral Tem que dar moral Para esse alguém Sobre o time Trazer esse papo E deixar você se despedir Do pessoal Prazer imenso Foi uma honra Participar do lado De um dos meus ídolos Lá no tempo Lembro do Cruzeiro Ganhando muita coisa O Gotardo Cara de personalidade Não só Dentro de campo Mas fora também É uma coisa Que a gente precisa Muito no Cruzeiro Hoje Alguém Que vista a camisa E que entenda O peso da camisa Igual o Gotardo E aqueles jogadores Entenderam Então Além do Agradecer o Gotardo Pela participação No programa de hoje Eu gostaria de agradecer Também Pelo Pelo que ele fez No Cruzeiro Também Em nome da torcida Toda Eu agradecer Pelo título Por honrar a camisa E isso aí Então boa noite Para a Chinazul E para você também Boa noite E deixo também Meu boa noite Para o amigo ouvinte Que participou de hoje Pessoal pedindo Para a gente segurar O Gotardo aqui Mais um pouco Fazer mais perguntas Chega por hoje Pessoal Porque também A gente até avançou Da hora um pouquinho Mais do que era Nosso costumeiro Até para poder Homenagear o Cruzeiro Nessa data especial A gente volta Na quinta-feira Então As 23 horas Para poder repercutir A partida contra o Fluminense Para poder conversar Um pouco mais Sobre a equipe Sobre o momento atual Da equipe Mas encerra Dando os parabéns Ao Cruzeiro Esporte Clube Por essa data especial Pelos 15 anos Dessa conquista importante Aos parabéns Aos parabéns Ao Gotardo Por ter comandado Essa equipe Muito gratificante Mais uma vez Digo isso Receber você aqui Simbolizar O abraço Que o Guerreiro dos Gramados Deixa ao torcedor cruzeirense Nesse dia tão especial Deixo também O meu abraço Ao ouvinte Que participou Com a gente Aqui hoje Muitas participações Foi difícil demais Selecionar Hoje o pessoal Para participar E amanhã Quem perder um pedacinho Quiser indicar O programa Vai estar disponível Na rádio .guerreirosgramados .com.br Pessoal então Pode conferir lá depois Uma boa noite E até a quinta